Reconstrução do Rio Grande do Sul, ministro Pimenta visita cidades afetadas pelas enchentes no Vale do Taquari e escuta principais demandas da região. Conab realiza esta semana leilão para compra de até 300 mil toneladas de arroz. Presidente Lula recebe hoje a visita oficial do presidente da Croácia. E veja também no quadro Brasil no Rumo Certo, você vai ver que a geração de emprego superou as expectativas e registrou o recorde dos últimos 10 anos. Segunda-feira, 3 de junho, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. O nível do Rio Guaíba pela primeira vez em um mês fica abaixo do nível de inundação. Vamos saber os detalhes com o repórter Pablo Mundim, que está lá em Porto Alegre e conversa agora ao vivo com a gente. Bom dia, Pablo. Como está aí o clima? Bom dia, Vanessa. Bom dia a você que nos assiste. Segunda-feira com frio e chuva aqui em Porto Alegre. Mas essa chuva vai perder força ao longo da semana com a frente fria que já chegou ao Rio Grande do Sul. Com pouco mais de um mês desde as enchentes, neste final de semana o nível do Rio Guaíba ficou abaixo da cota de inundação pela primeira vez em 30 dias, abaixo dos 3 metros e 60 centímetros. Com o recuo da água, boa parte das ruas que antes estavam alagadas, agora circulam carros, principalmente na região central de Porto Alegre. Diminuiu a água e aumentou a quantidade de lixo. Tem muito entulho na cidade, lama, móveis e eletrodomésticos empilhados. Por aqui foi um final de semana de muito trabalho, limpeza, um recomeço para muitas famílias que voltaram para casa para tentar recuperar o que sobrou. Com isto, caiu o número de pessoas em abrigos. Só no sábado, mais de mil gaúchos deixaram esses locais. Ainda assim, são 37.328 pessoas desabrigadas. Mais de 580 mil pessoas estão desalojadas. Infelizmente, aumentou para 172 o número de mortes confirmadas pelas enchentes. 42 pessoas ainda estão desaparecidas. A boa notícia é que a solidariedade, a ajuda humanitária só aumenta. Só os Correios entregou mais de 23 mil toneladas de doações para as vítimas dessa tragédia. Água, cesta básica, itens de higiene pessoal, de limpeza. É uma lista grande de donativos entregues. O mesmo acontece na área da saúde. Até o domingo, a Força Nacional do SUS enviou 364 pessoas profissionais de saúde para socorrer os atingidos pelas enchentes. A região Nordeste, com voluntários vindos de oito estados, é a que mais enviou profissionais para ajudar aqui no Rio Grande do Sul, com 121 voluntários. Hoje pela tarde, o ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, vai ter uma reunião para discutir sobre a ampliação dos leitos do Grupo Hospitalar Conceição. Praticamente todos os hospitais que atendem pelo SUS estão com a capacidade de atendimento comprometida na região metropolitana de Porto Alegre. O ministro também deve fazer uma vistoria ao aeroporto Salgado Filho aqui na capital. Interditado, o aeroporto ficou com a pista e parte dos terminais alagados. As aeronaves estão pousando em canoas e há uma possibilidade ainda em estudo de também liberar a pista de torres para pouso e decolagem de voos comerciais. A infraestrutura do estado é um dos principais gargalos e que tem demandado muita atenção do governo federal. Na sexta-feira, Pimenta visitou o município de Cruzeiro do Sul e participou de reunião com prefeitos no sul do estado. Acompanhe. As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul afetaram mais de 2 milhões e 300 mil pessoas. 473 das 497 cidades registraram algum prejuízo causado pela chuva. Uma das mais atingidas foi Cruzeiro do Sul. A cidade fica próxima a Lajeado e Estrela. Segundo o último censo do IBGE, Cruzeiro do Sul tem pouco mais de 11 mil habitantes. E mais da metade, cerca de 6 mil pessoas, estão fora de casa. Com a redução do nível das águas, foi possível perceber que 1.200 casas foram completamente destruídas. Durante uma visita, o ministro Paulo Pimenta fez uma chamada de vídeo com o presidente Lula, que conversou com o prefeito da cidade. O Pimenta sabe que a gente vai garantir que as pessoas tenham suas casas. E se for preciso comprar o terreno, a gente vai comprar o terreno. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Conto com a força do senhor aí. A senhora pode ter certeza, mas vamos construir a sua casa nova, num outro lugar mais seguro. Na sexta-feira, o ministro Paulo Pimenta também visitou a cidade de Rio Grande e Pelotas, onde se reuniu com prefeitos do sul do estado. Os prefeitos relataram a preocupação com a lavoura. Segundo eles, a EMATER do estado estima prejuízos de 1 bilhão e 850 milhões de reais na agricultura. Há também a preocupação com os pescadores. O governo federal voltou a reiterar o compromisso em prestar assistência ao povo gaúcho. Desde o primeiro dia, mobilizou todo o nosso governo para estar à disposição do governador Eduardo Leite, da sua equipe e de todas as prefeituras do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos hoje um esforço que envolve aí praticamente todo o governo. É difícil de ter uma área do governo que não tenha algum tipo de atividade econômica, de algum tipo de setor que, de uma forma ou de outra, não tenha sido atingido nesse processo. Então, eu vou estar aqui à disposição de vocês, vou estar aqui à disposição do governo do estado, das entidades, para tentar encurtar o caminho entre o Rio Grande do Sul e Brasília, tentar reduzir a demora que muitas vezes ocorre entre um anúncio do recurso até ele chegar. A burocracia, ela é cruel. O que for de responsabilidade nossa, do governo federal, nós queremos enfrentar e achar saídas. Ontem, o ministro Pimenta também foi ao Vale de Itacoari, região com mais de 30 municípios, boa parte deles destruídos pela enchente. Em Lajado, Pimenta foi visitar a ponte de ferro construída pelo exército. Também visitou uma cozinha solidária em Arroio do Meio e foi a Mussum ver de perto a destruição das casas pelas enchentes. Veja na reportagem. O Vale de Itacoari foi uma das regiões mais afetadas pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Com mais de 30 municípios, as cidades ainda se recuperavam das fortes chuvas que causaram estragos no ano passado. Em fevereiro deste ano, a nossa equipe esteve em Mussum para mostrar um plano de ação do governo federal de reconstrução. Só para se ter uma ideia do tamanho da tragédia, todo esse espaço onde a gente está ficou submerso. O Rio Itacoari subiu 30 metros. Ainda dá para ver a marca do nível onde a água chegou. A água passou arrastando tudo o que tinha nas margens. Um rastro de destruição, inclusive parte dessa ponte. Cinco meses depois, a cidade ainda tenta se recuperar. Voltando agora, três meses depois, a situação aqui em Mussum está muito pior. Todas as casas na margem do Rio Itacoari foram destruídas pela água. Sem moradores, sobraram apenas escombros e muito entulho. Todo mundo perdeu as coisas, não deu para tirar nada, porque foi tão rápido que a enchente não dava para tirar as coisas, porque senão tirava tudo, e a metade das coisas que o cara tirava, quebrava tudo, o guarda-roupas, as coisas, aí quebrava tudo. Então, eu peguei o que deu para pegar, eu peguei aqui, no prédio ali atrás, para se livrar da enchente ali. O ministro da Reconstrução visitou a área atingida. Paulo Pimenta garantiu o empenho do governo federal na reconstrução das casas. A prefeitura já adquiriu, através da desapropriação, terrenos em áreas seguras. Já há a destinação do recurso, por conta da defesa civil, para a construção de cerca de 180 casas aqui no município, mais um outro grupo de casas que será construído em parceria com o governo do estado. E agora nós estamos vendo, com a defesa civil, como que o governo federal pode ajudar também na parte da infraestrutura urbana, criar as condições de habitabilidade desses terrenos, para que o mais rapidamente possível a gente possa ter o início da construção das casas. Habitação e também infraestrutura, estradas de acesso, ruas, praticamente toda a cidade de 5 mil habitantes foi devastada. É justamente essa linha, a gente somar forças com o estado, com a união, para a gente conseguir superar cada etapa desses projetos, desses programas, principalmente naquilo que vai ao encontro da reconstrução das casas destruídas, onde não é só a casa que a gente tem que pensar, mas sim todo esse contexto de infraestrutura e de vencimento de cada uma das etapas, de acesso, de terraplanagem, enfim, supressão de vegetação, tudo que envolve esse contexto. E também na questão de outra demanda que nos preocupa muito, que é salvar as empresas, salvar os empregos, conseguir preservar o funcionamento econômico da região, para evitar até um outro colapso, que além de econômico, também seria social, caso isso não ocorresse. Então agradeço também até as linhas de crédito que já foram divulgadas, que vêm ao encontro daquilo que solicitávamos, e vai ser fundamental para esse reerguimento, para esse processo de recuperação das empresas, e também nesse alinhamento que nós estamos chegando, para a gente conseguir avançar nessa pauta habitacional, onde já desapropriamos algumas áreas de terra e precisamos pensar principalmente na infraestrutura e na celeridade que a gente possa dar para esse programa. A gente aprovou no final do ano passado um bom plano aqui de construção de moradias, mas nós vamos revisitá-lo e eu acredito muito que é possível a gente reavaliar os custos do metro quadrado e incluir um recurso para ajudar o prefeito a fazer a infraestrutura e executar essas moradias tão necessárias à população de Mussum. Habitação, infraestrutura e também auxílio-reconstrução. Mais de 34 mil famílias que foram atingidas começaram a receber o auxílio de R$ 5.100. E um dado curioso é que o governo federal vai usar dados de satélites do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, para ajudar a encontrar esses beneficiários. Com essas imagens fornecidas por um grupo de 270 satélites, vai ser possível definir o tamanho e a área atingida pela mancha. Com essa precisão, vai ser possível aumentar o número de pessoas beneficiadas e também evitar possíveis fraudes. Vanessa. Ok, Pablo, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí em Porto Alegre. E olha, começou a ser pago o segundo lote do auxílio-reconstrução. Mais 47 mil famílias desabrigadas e desalojadas no Rio Grande do Sul terão direito a receber o benefício. Com isso, mais de 90 mil famílias já tiveram aí o cadastro aprovado. Há um mês, Jéssica, o marido e os dois filhos estão em um abrigo. A casa deles, no bairro de Matias Velha, em Canoas, ficou debaixo d'água. Jéssica foi contemplada no primeiro lote do auxílio-reconstrução. Uma ajuda para recomeçar. Vai ser algo para tentar conquistar um pouco do que a gente tinha. Elaine ainda está com o pedido do auxílio-reconstrução em análise. A casa dela, no bairro Fátima, em Canoas, vai precisar passar por uma reforma estrutural. E neste momento de perdas, Elaine ainda ficou sem um emprego. Agora, mais do que nunca, toda ajuda é bem-vinda. Vai ajudar um pouco. Por causa, além de eu ter perdido meus móveis, agora tem mais a questão da casa, né? Que não dá para voltar enquanto não resolveu o que faz nela. Só em Canoas, 29 mil famílias estão com o auxílio-reconstrução liberados. E para ajudar quem perdeu os documentos ou está com dificuldades em acessar a conta, a Caixa Econômica Federal montou esse posto de atendimento em um shopping da cidade. Estamos com mais de 50 empregados nesse ambiente fazendo atendimento. E está sendo muito importante. Embora já disponibilizado nas contas, né? E os clientes podem movimentar de forma digital no app da Caixa, no Caixa Tem, ainda tem informações das pessoas, especialmente aquelas que perderam o celular, perderam os documentos. E se sentem muito acolhidas, né? Percebem que tem uma estrutura de apoio, de atenção e estamos conseguindo orientar. O sorriso da Ana Maria denuncia. Ela está entre os contemplados no segundo lote do auxílio-reconstrução. A casa dela ainda está alagada. Mas a chegada da ajuda já foi suficiente para reacender a esperança. E ela já faz planos com os 5 mil e 100 reais. Já entrou na conta o nosso auxílio, né? Hoje eu vim aqui com o meu filho porque o dele também entrou. Só que ele ainda não está conseguindo as senhas para entrar na conta para retirar, para ver o dinheiro, mas o dele também entrou. Eu já tive acesso a ele já, né? Graças a Deus. Pelo menos uma esperança para a gente poder se organizar depois, né? Para ter acesso ao auxílio-reconstrução, a validação dos dados deve ser feita pela pessoa responsável de cada família na conta gov.br. Após a confirmação, as informações são enviadas à Caixa Econômica Federal, que é responsável pelo depósito na conta do beneficiário. E o leilão da Conab para a compra de até 300 mil toneladas de arroz importado será realizado esta semana. O arroz deve chegar ao Brasil até o dia 8 de setembro em embalagens transparentes de 5 quilos. O produto será vendido ao consumidor final ao preço máximo de 4 reais o quilo. A medida tem como objetivo evitar a alta de preços após o impacto das chuvas na safra de arroz no Rio Grande do Sul. E o vice-presidente Geraldo Alckmin visita esta semana a Arábia Saudita e a China. A viagem busca ampliar a pauta exportadora e atrair novos investimentos para o Brasil. O destaque também fica por conta da passagem pela China, que mantém com o Brasil uma relação histórica, além de ser o maior parceiro comercial da economia brasileira desde 2009. O compromisso principal da visita é justamente a sétima sessão plenária da Cosban e ao mesmo tempo ele vai manter uma robusta agenda comercial, econômica e de atração de investimentos. Vai ser também uma oportunidade de fortalecer a parceria estratégica global que nós desenvolvemos com a China, no ano em que a Cosban completa os seus 20 anos e no ano em que as relações bilaterais completam 50 anos, quando foram estabelecidas em 15 de agosto de 1974. Veja a seguir no quadro Brasil no rumo certo, você vai ver os avanços no emprego. Abril registrou o melhor mês na criação de vagas em 10 anos. E o presidente Lula recebe a visita oficial do presidente da Croácia. A gente volta já já. E a gente fala agora sobre o conflito entre Israel e Palestina. O Itamaraty emitiu uma nota em que manifesta indignação e condena o bombardeio realizado no dia 1º em uma cidade no sul do Líbano, que feriu três cidadãos brasileiros. De acordo com o Itamaraty, todos estão recebendo tratamento em um hospital no Líbano. Segundo a nota, o episódio ocorreu no contexto de ataques das forças armadas israelenses no sul do Líbano e do Hezbollah, no norte de Israel. A Embaixada do Brasil em Beirute está em contato com os familiares e com a equipe médica. E no quadro Brasil no rumo certo de hoje, o assunto é emprego. O mês de abril superou as expectativas de geração de vagas com carteira assinada, com recorde de empregos dos últimos 10 anos. E na soma dos quatro primeiros meses do ano, já são quase um milhão de empregos gerados. O Brasil voltou a crescer e esse crescimento vai além dos números. Ele aparece como oportunidades na vida dos brasileiros. Depois de um período desempregado, Ariel Vitor conseguiu voltar para o mercado de trabalho. Um alívio para o estudante que paga aluguel e a faculdade. Foi muito boa essa conquista. Chegou no momento certo essa oportunidade de emprego. Na hora que estava realmente precisando bastante, consegui. Estou curtindo meus estudos, pagando aluguel, minhas despesas básicas. Estou no começo de mês, estou conseguindo pagar minhas contas. Está tudo ok. Assim como Ariel, milhares de brasileiros conseguiram novos postos de trabalho neste ano. Nos primeiros quatro meses de 2024, foram criados 958.425 vagas. É o melhor abril dos últimos 11 anos. Levando também ao quadrimestre ser o melhor quadrimestre dos últimos 13 anos. Criar mais empregos foi uma das prioridades estabelecidas pelo presidente Lula já no início do seu terceiro mandato. Quando o governo completou 100 dias, o presidente disse que gerar empregos seria sua obsessão. A minha obsessão, sabe, nos primeiros três meses era retomar todas as políticas sociais que deram certo nesse país. A minha obsessão agora é com o crescimento e com a geração de empregos. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir sucesso. Um ano depois, os números mostram que as ações adotadas pelo governo para viabilizar crédito para o setor produtivo e gerar emprego e renda deram resultado. Eu quando falo da economia brasileira, eu sou teimoso em dizer que quem duvidar que a economia brasileira vai crescer, vai quebrar a cara no final do ano. Se o governo está fazendo as coisas, se os empresários estão participando com os anúncios de investimento que eu tenho recebido junto com o Alckmin aqui, dezenas de empresários anunciando investimentos, seja no setor do aço, no setor agrícola, no setor de carro, ou seja, no setor da condição civil, no setor do papel e celulose. Ou seja, se esses investimentos estão acontecendo, a economia não tem por que não crescer. Os investimentos do setor público, os bons resultados na área econômica e a confiança no crescimento do país criaram um ambiente propício também para os investimentos do setor privado. Tanto que o Brasil registrou 7,5% de desemprego em abril, o menor índice de desemprego dos últimos 10 anos. Em abril a gente contratou 4 pessoas para treinar, né? Eles começaram a atuar em maio, mas a contratação foi em abril mesmo. E a gente pretende sim contratar mais pessoas. A partir dos próximos meses aí a gente vai estar pensando, porque a loja inaugurou tem pouco tempo, então a gente pretende ainda reformular a equipe, pensar e a gente está analisando se está tudo certo, mas vamos contratar sim. Vamos falar agora sobre o imposto de renda. O prazo para entregar a declaração acabou na sexta-feira passada. E segundo a Receita Federal, mais de 42 milhões e 400 mil pessoas enviaram seus dados até a data estabelecida. Para fazer um balanço sobre essa entrega e explicar para a gente como que fica a situação de quem não entregou ou que pode estar na malha fina, a gente conversa agora com o Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda, José Carlos da Fonseca. Bom dia, bem-vindo ao Brasil em Dia. Bom dia, sempre um prazer estar aqui com vocês. José Carlos, foram entregues aí mais de 42 milhões de declarações. Esse número estava dentro do esperado pela Receita Federal? Qual o balanço que o senhor faz para a gente? Sim, estava dentro do que a gente esperava. A gente tinha feito uma estimativa inicial de 43 milhões, mas a gente tem o pessoal do Rio Grande do Sul que ainda falta entregar, que eles têm o prazo até 30 de agosto, daqueles municípios que foram atingidos pela calamidade do Sul. Então, deve ficar realmente dentro do previsto dos 43 milhões quando terminar totalmente o prazo. Até agora foi tudo tranquilo, não tivemos nenhum problema, tudo funcionando com tranquilidade. Maravilha. Maravilha. Agora, um dos destaques deste ano foi esse uso maior das declarações pré-preenchidas, né? Que agilizam o processo, diminuem a chance da pessoa cair na malha fina. Mesmo assim, alguns contribuintes, claro, podem acabar tendo as suas declarações retidas. Quais são as orientações? E como faz para saber se a declaração está ok ou se você caiu na malha fina? Explica para a gente. Sim, a pré-preenchida foi um sucesso esse ano na declaração. Ano passado nós tivemos apenas 23% das declarações com a pré-preenchida e esse ano foi 41%. Ou seja, do total de declarações daqueles 42 milhões que nós recebemos, 41% vieram com o uso da pré-preenchida, o que mostra que isso caiu no gosto da população, caiu no hábito de fazer a declaração. Muito bom. Isso faz com que a gente tenha algumas melhorias no processamento da declaração, tendo menos malhas. Aquelas malhas que eles programam na declaração que eram referentes ao processamento, ao preenchimento da declaração, eles acabam sendo reduzidos. Porque a pessoa não erra mais no CPF, no CNPJ, ela tem essa facilidade. É sempre importante frisar que usar a declaração pré-preenchida não significa que não vai cair na malha. Não, mas ela pelo menos facilita porque você não tem erros de digitação. Para saber se tem algum problema na sua declaração, procure sempre os canais oficiais da Receita Federal, ou o app da Receita Federal, ou a página oficial da Receita Federal. Não há outro local para você saber se está em malha. Então, aquelas comunicações, clique aqui, ou então baixa aqui seu relatório de malha. Não, isso não existe. Procure sempre os canais oficiais. Para mim, o caminho mais fácil é utilizando o celular, o smartphone. Você baixa o aplicativo Receita Federal, entra com a sua conta Gov.br e lá você vai ver todas as suas declarações. Se tiver alguma pendência, vai estar dizendo qual é a pendência e como é a melhor maneira de resolver aquela pendência. Isso já pode ser consultado hoje para todo mundo que entregou a declaração até sexta-feira. Excelente. Então, sempre buscar os canais oficiais. Ótima dica. E para quem não entregou a declaração, o que ela deve fazer? O que pode acontecer com essa pessoa que não cumprir essa obrigação? Então, se a pessoa estava obrigada a declarar e não entregou, ela pode ter problemas com o seu CPF. A Receita Federal classifica aquelas pessoas que estavam obrigadas a entregar e não apresentaram no prazo, ela classifica o CPF como pendente de regularização. Se a pessoa tiver o CPF pendente de regularização, ela já vai ter problemas para financiamentos, os programas sociais do governo, FIES, passaporte, concurso público, tudo isso passa a ser um problema para essa pessoa. E a única forma que ela vai ter para regularizar o CPF vai ser apresentar a declaração em atraso. E nesse caso, por estar em atraso, ela vai ter que pagar a multa que é de 1% do imposto devido, ou no mínimo R$ 165. Então, como a multa é mensal, é 1% ao mês, o quanto antes ela puder entregar, regularizar, menor a multa que ela terá que pagar. Excelente, ótimas dicas, muito obrigada pelas informações. Eu entrevistei o Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda, José Carlos da Fonseca. Obrigada e eu aguardo o senhor numa próxima oportunidade. Ok, estou sempre disponível para vocês, obrigado. Obrigada, bom dia. E agora a gente vai falar de acordos comerciais. Em maio, o Brasil bateu recorde em novas parcerias que garantem mais espaço para o agronegócio brasileiro no cenário internacional. Quem tem os detalhes para a gente do Rio de Janeiro ao vivo é a repórter Cláudia Boiunga. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. No mês de maio, o Brasil registrou o maior número de acordos comerciais para produtos do agronegócio da série histórica. O país registrou a abertura de 15 novos mercados com 10 países diferentes. Foram acordos comerciais, por exemplo, de suínos vivos com o Cazaquistão, ovos com a Rússia, óleo de aves para alimentação animal com o México e, entre outros países, como a Turquia, por exemplo. Durante o terceiro mandato do presidente Lula, o país registrou a abertura de 124 novos mercados com 51 países. O agronegócio, nos quatro primeiros meses deste ano, foi responsável por quase metade de todas as exportações do país. A receita gerada pelo setor nesse mesmo período foi de mais de 52 bilhões de dólares. Um crescimento de 3,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Eu volto com você, Vanessa. Ok, Cláudia. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. E o governo federal vai promover em agosto o primeiro leilão de portos deste ano. Serão leiloados três terminais no Porto de Recife, totalizando aí o investimento de 60 milhões de reais. Outros 120 milhões de reais já estão destinados às obras de dragagem do porto, dos quais 30 milhões estão previstos no PAC Portos. E aproveitando que a gente está falando do leilão nos terminais do Porto de Recife, Vamos acompanhar aí algumas ações do governo federal na capital pernambucana. Os dados são da plataforma Comunica BR, que mostra com transparência o trabalho do governo federal na região. Vamos dar uma olhada nos dados do telão. Você vê aí que Recife tem quase um milhão e meio de habitantes. Isso segundo o censo do IBGE de 2022. Olha aí, vamos dar uma olhada nas ações do governo federal. Em Recife, cerca de 150 mil famílias são atendidas pelo programa Bolsa Família, com valor médio do benefício de quase 672 reais. E olha aí, são cerca de 99 mil crianças e adolescentes atendidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, que repassou mais de 12 milhões e meio de reais para essa iniciativa. E outro dado importante é o da geração de empregos com carteira assinada. Atualmente, são quase 550 mil trabalhadores nessa situação em Recife. E você sabe que basta acessar gov.br barra Comunica BR para saber mais sobre o seu município ou outra região do país. Veja a seguir, o governo federal anuncia programas para garantir a dignidade e a inserção no mercado de trabalho de pessoas LGBTQIA+. E o estudo revela que a lei de cotas aumentou o número de estudantes nas universidades públicas. A meta é ampliar ainda mais. A gente volta em instantes. Estamos de volta e no mês da diversidade, o governo federal anunciou três programas para garantir a dignidade e a inserção no mercado de trabalho de pessoas LGBTQIA+. Até o fim deste ano, vão ser investidos mais de 8 milhões e meio de reais. O programa Acolher Mais atende pessoas LGBTQIA+, em situação de rua ou abandonadas pela família. São 12 casas de acolhimento da sociedade civil e uma casa de acolhimento da Prefeitura do Pará. Já foram destinados 2 milhões e meio de reais. Levantou-se a necessidade de a gente poder ingressar no programa Empoderar Mais e também no programa Acolher Mais. O programa Acolher Mais teve uma aranhão, que foi a casa Florescer, com uma casa que ficou em primeiro lugar dentro do programa. E agora o Empoderar Mais, que vem a somar com a gente no processo de elevação escolar, capacitação e inclusão da população LGBT no mercado de trabalho. Já o programa Bem Viver Mais é destinado ao apoio de práticas de autoproteção e de autocuidado de populações LGBTQIA+, que estão em ambientes não urbanos, como camponeses, indígenas e quilombolas. E no programa Empoderar Mais, o objetivo é gerar oportunidade de emprego e renda. Cinco estados já aderiram ao programa Empoderar Mais, Ceará, Maranhão, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Pará. O objetivo é atender 1.250 pessoas por ano. Esse orçamento vai permitir, pela primeira vez, a gente construir programas que vão conectar o governo federal numa ação direta com a ponta e o atendimento às pessoas LGBTQIA+. E a partir daí, construir o que nós chamamos de política nacional dos direitos às pessoas LGBTQIA+, e institucionalizar essa política. E não há possibilidade de a gente ter um projeto de país, falar de desenvolvimento econômico, muitos vêm falando, né, que é uma necessidade que o Brasil tem, se a gente não proteger os cidadãos brasileiros, se a gente não proteger os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, portanto, qualquer política de desenvolvimento social e econômico do Brasil passa por proteger as pessoas como elas são. E são brasileiros e brasileiras, e que se tornam brasileiros e brasileiras à medida que são integrados num projeto de país em que a gente acha aquilo que nos é comum, mas que, ao mesmo tempo, também é capaz de respeitar as nossas diferenças. Um estudo da Universidade Federal de São Paulo revela que a lei de cotas mudou o perfil dos estudantes das universidades públicas brasileiras. Em 2010, por exemplo, as pessoas pretas nos institutos federais eram 5,5%. Já em 2019, o número passou para 10%. A lei de cotas, que reserva parte das vagas em universidades e institutos federais a estudantes de escolas públicas, vem democratizando a educação superior. É o que diz um estudo da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Até 2012, quando chega a lei, a gente já tinha uma adesão muito grande das instituições federais de ensino superior às políticas de ações afirmativas, o que elas não eram padronizadas. Você tinha política só social, política social racial, algumas universidades federais chegaram a ter política só para pessoas negras. Então, a gente chama essa primeira fase de uma fase mais experimental da política e, a partir de 2012, a gente tem uma maior institucionalização das ações afirmativas. Foi por ser negro, de renda baixa e vir do ensino público que Danilo, hoje, com 26 anos, conseguiu entrar na Universidade de Brasília e cursar geofísica. Ele foi o primeiro da sua família a ter um diploma superior. Assim que eu apresentei o meu TCC, meus dois professores lá da universidade me indicaram para a empresa que eu estou hoje, no dia seguinte, eu apresentei o TCC em um dia e no outro dia eu já estava contratado pela empresa, por indicação deles. Então, assim, foi uma oportunidade, assim, muito grande que eu tive e que, de certa forma, está mudando a minha vida, a minha realidade. Mas a lei de cotas não mudou só a vida do Danilo. Segundo a Unifesp, ela mudou o perfil dos estudantes das universidades públicas do país e, sem reduzir, o nível de desempenho dos alunos. Segundo o levantamento, em 2010, as pessoas pretas nos institutos federais de educação eram 5,5% e, em 2019, passaram a representar 10,7%. Um outro dado mostra que, desde 2016, cerca de um em cada quatro estudantes brancos entrou em universidades federais usando vagas reservadas para quem estudou em escola pública. O ingresso em universidades federais de estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas saltou de cerca de 50 mil em 2010 para quase 250 mil em 2019. Uma das críticas às ações afirmativas é que elas deixam os brancos pobres fora da política, o que não é verdade. Os dados apresentados nesse relatório, você vê o crescente participação de pessoas brancas de escola pública, tanto de escola pública em geral e escola pública baixa renda, que é um recorte que tem também. O estudo da Universidade Federal de São Paulo mostra ainda que as cotas incluíram estudantes, mas aponta que nem todas as vagas destinadas à população cotista têm sido ocupadas. Gleife tem 21 anos e cursa Medicina na Universidade do Estado da Bahia. Ela destaca a importância das pessoas usarem o sistema de cotas. Não vai igualar completamente, mas já ajuda muito e ajuda muito mesmo. Não só para mim, eu conheço diversas pessoas que passaram por conta da cota, pessoas na minha sala mesmo, gente de área rural, os pais eram lavradores e hoje eles vão ser, assim como eu, os primeiros médicos da família. E a Secretaria do Tesouro do Ministério da Fazenda lança a primeira Olimpíada de Educação Financeira. A iniciativa pretende atrair estudantes para o mundo das finanças, do consumo consciente e do planejamento de gastos. A ideia é preparar os jovens brasileiros para um futuro mais equilibrado, com menos endividamento. Quem tem essas informações e outras informações é o repórter Dimas Soldi, que conversa com a gente direto de São Paulo. Bom dia, Dimas. Oi, Vanessa. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, a Olimpíada é realizada em parceria com o Tesouro Nacional e a B3, a Bolsa de Valores. É destinada a alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental e também do primeiro ano do ensino médio. O objetivo é fomentar o interesse de crianças e adolescentes por educação e responsabilidade financeira. A ideia é que essa Olimpíada possa ocorrer todos os anos. No site oficial, haverá uma plataforma voltada à capacitação de professores e também à educação de alunos, com ferramentas, por exemplo, sobre ganhos e gastos e sobre investimentos. No site oficial da Olimpíada também tem toda a explicação sobre as premiações para todos os participantes, escolas, professores e alunos. No total, serão contempladas duas escolas por estado, totalizando 54 escolas. As inscrições das escolas já podem ser feitas por meio do site da Olimpíada. O site oficial é o olitef.com.br. As provas serão aplicadas do dia 17 a 21 de setembro. Segundo o governo, mais de 91 mil escolas em todo o país, com 19 milhões de estudantes, poderão participar das Olimpíadas. Vanessa. Ok, muito obrigada pelas informações. Dimas Sol, de Direto de São Paulo, falando dessa importante iniciativa aí, essa Olimpíada de Educação Financeira. E olha, por falar em educação e inclusão, já está disponível o edital do Enem 2024 em Língua Brasileira de Sinais. O conteúdo faz parte das políticas de inclusão e acessibilidade do governo federal. Nelson nasceu surdo. Mais novo, teve dificuldade para ser incluído em sala de aula. A exigência do trabalho precoce contribuiu para afastar ainda mais Nelson da escola. Agora, aos 59 anos, ele concluiu o ensino médio e não quer mais parar. Vai fazer o Enem. Sonha em ser engenheiro. Eu quero fazer, sim, o Enem. Estou me preparando para isso. Então, estou estudando. Para até mesmo me formar na faculdade, para aumentar o salário. Eu preciso, eu quero melhorar financeiramente. Para atender pessoas como Nelson, já está disponível na página do Inep no YouTube o vídeo com o edital do Enem 2024 em Língua Brasileira de Sinais, Libras. Tem também o edital para pessoas com deficiência visual com recurso de leitura de tela. O conteúdo faz parte das políticas de inclusão e acessibilidade do Inep. A Aline foi intérprete do Nelson em sala de aula. Um trabalho que ela faz há 25 anos. Atualmente, tem três alunos que vão fazer o Enem. Eles estão empolgadíssimos, né? Assim, toda vez quando fala assim, ah, o Enem abriu e a gente sabe já que ele é disponibilizado em Língua de Sinais, que tem a videoprova, assim como o edital. E eu sempre estou aqui auxiliando eles nas inscrições e todos querem, né? Fazer uma faculdade, um ensino superior e querem, né? Alcançar novos ares aí e é bacana isso. Então, todos estão ansiosos para fazer o Enem, a inscrição e gostam de participar. E eles ficam de olho lá no cronograma, nos prazos. Olha, até tal dia eu tenho que fazer o pedido de isenção e aqui a gente vai auxiliando. Os alunos da Aline poderão contar com a videoprova no Enem. Já quem tem baixa visão e pedir uma prova com imagem e textos ampliados, terão também o cartão de respostas e a folha de redação ampliados. Antes, era preciso fazer uma solicitação. A ideia é que o candidato tenha mais autonomia na hora de transcrever as respostas para a folha definitiva. Hoje eu tenho diversos tipos de atendimento especializado. E que, inclusive, não estão restritos às pessoas com deficiência. Nós temos atendimento especializado para a pessoa que é lactante. Nós temos atendimento especializado para as pessoas que têm descalculia, transtorno do espectro autista, vários tipos de deficiência física. Então, o que é importante, deficiência visual, deficiência auditiva, o que é importante é o participante, ao entendendo a sua necessidade, ele identificar qual tipo de tratamento especializado é o mais adequado, é aquele que vai atender aos seus anseios, às suas necessidades. E do período de inscrição, que é do período de 27 de maio a 7 de junho, ele, ao mesmo tempo que ele solicita, que ele faz a sua inscrição, ele já solicita o atendimento especializado. Faltam poucos meses para a Paula concluir o ensino médio. E ela já está se preparando para o Enem, quer ser professora de Libras. Voltei a estudar, estou aqui, vou concluir agora o meu terceiro ano em junho, né? E eu, futuramente, eu quero fazer sim uma faculdade, quero fazer ou letras Libras, estou decidindo ainda. Futuramente, eu quero ser professora. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima segunda-feira, até amanhã, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto